rapaz um camarada ligou pra mim agora dizendo que um ventilador britânico dele caiu o pescoço soltou aquele ventilador e ele passou a noite toda levando cabada do vassoura da mulher e trouxe ele lá pra casa e me ligou dizendo que está lá vamos lá pra ver se a gente resolve esse BO vamos nessa bora 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 tu não está fazendo nada rapaz bora lá valeu galera estamos nós aqui de novo aqui eu fiz um vídeo sobre isso aqui a pedido de um rapaz só que eu fiz utilizando deixa eu ver aqui se ainda está por aqui ó utilizando essa peça velha aqui que eu tinha lá na sucata no entanto é aconteceu a mesma coisa com um rapaz agora e ele pediu para que eu tirasse daí deixa eu botar a peça é essa aqui ó essa peça aqui ó pra quem não conhece é essa mesma aqui ó viu o pescoço do ventilador britânia ou a articulação do britânico gente isso aqui acontece o seguinte esse ventilador britânico ele costuma soltar esse parafuso daqui ó quando isso acontece o pescoço cai esse aqui o rapaz é curioso tirou o grade tirou tudo aqui tirou o pé que era um ventilador de pé e trouxe para mim somente o a cabeça que já que mora no interior é longe de se locomover levando tudo né ele pediu simplesmente eu pegar esse parafuso aqui parafusar aqui só para eu parafusar aqui eu vou ter que tirar esse parafusos fora como é que nós vamos tirar esse parafusos fora vou mostrar pra você agora eu já falei num vídeo anterior no entanto eu fiz com aquela sucata conforme eu disse né aqui nós vamos fazer o seguinte vamos pegar um pedacinho de papel de papel esse aqui casinha branca casinha branca de peninha foi peninha que fez casinha branca foi eu tenho andado tão sozinho ultimamente que não vejo em minha frente nada que me dê prazer é parece mesmo com a música do peninha então vamos tirar a casinha branca daqui vamos pegar aqui já tem sujeira demais em cima da mesa vai dar um trocinho assim ó aí nós vamos pegar o alicate de pressão colocar ele aqui vamos pegar o alicate de pressão e colocar o mais próximo possível lá da parte de plástica a gente regula aqui o alicate de pressão aqui embaixo que opa onde é que regula aqui ó eu vou mergulando e apertando até ele fechar viu fechou como é que ele tá roberto tá assim ó ó papel aqui você pode até botar menor até a outra parte do papel ficou pelo outro lado aí nós vamos fazer o que vamos pegar duas chaves de fenda pegar duas chaves de fenda duas chaves de fenda média assim que dê pra trabalhar com ela pode ser uma bonita e uma feia viu ou pode ser as duas bonita ou pode ser as duas feia você escolhe qual é que você tem aí pra trabalhar com ela eu vou encostar um pouco mais o o nosso alicate ele ficar mais próximo do prático fica melhor agora sim aí aqui entra o prático aqui ó eu acho que que não eu tenho um vídeo aí que mostra eu tirando isso aqui assim não relance muito aqui eu apertei demais que chave de fenda nem entra até com a chave de fenda só dá pra tirar aqui ó que no vídeo eu eu apareço tirando esse bicho aqui do próprio ventilador somente com uma única chave de fenda o bicho não quer soltar nem a pau daqui então nós vamos nós vamos pra outra para aquela mesma técnica que nós já usamos na no vídeo passado viu bem estamos com a peça na mão as duas são um pouco diferente você vai pegar aqui elas são iguais elas são iguais aqui por fora aqui mas elas são diferentes quando você ver a parte é na verdade você tem que essa parte que dentro aqui ó é nessa aqui esse buraco aqui ó esse buraco aqui ele encaixa nesse ponto aqui ó ó tá vendo aqui tem uma tem esse esses dois coisas aqui ó aonde quando você empurra ele aqui ele vai encaixar quando você vai tirar você tem que dar um jeito de apertar essas duas orelhas aqui ó ó aperta isso aqui pra dentro é a forma que eu fiz foi como eu primeiro meti a chave de fenda por aqui por dentro e puxei ele aqui depois botei essa chapazinha chapazinha que até já caiu no chão botei ela por aqui pra ela ficar segurando isso aqui pra ficar por cima e pelo outro lado eu enfiei a chave de fenda aqui por baixo aqui do jeito que ele tava enfiei a chave de fenda aqui por baixo aqui e apertei outra orelhazinha aqui ó por aqui por baixo eu apertei essa outra orelhazinha que tava difícil de apertar por cima foi por baixo e depois forcei puxando né pronto eu tô com ela na mão aqui aí eu vou fazer o seguinte não vou nem soltar esse fio aqui não mas eu vou tirar o a a capa do aparelho que é pra gente trabalhar melhor porque eu vou até porque eu vou ter que colocar no local o aparelho aqui tá meio escuro vai a cara do aparelho pelo menos tirar uma parte da sujeira desse bichão ali vou tirar um bocado dessa sujeira aqui pra gente não trabalhar com tanto pó debaixo dos olhos pronto como o foco aqui do nosso vídeo que vai ser somente é tirar isso aqui e colocar no local então eu vou fazer a mesma coisa como ele tá difícil sair por aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior viu primeiro nós vamos nem sequer vou tirar ele daqui tá faltando até a chave o bicho tá todo esfolado e esse aqui não é sucato não esse aqui é de um cliente viu vamos furar aquele buraquinho aqui atrás aqui ó tá o pino tá um buraquinho nós já vimos o ferro aqui geralmente esse ferro aqui ele tem uma fenda viu vamos fazer o seguinte vamos pegar uns uns depois de uma pausa pra ir ali separar uma briga de vizinho que foi aquela gritaria toda que vocês escutaram depois de quatro tá aberto um um rasteiro e um tapão levantando daqui nós vamos fazer o seguinte ó vamos colocar o nosso alicate de pressão aqui vamos colocar uma coisa só de quatro vai ser colocado aqui pra ele pegar somente aqui na parte plástica aqui ó nós já furamos aquele buraquinho ali conforme vocês viram aí vamos colocar ele aqui a gente poderia ter até desmontado tudo mas não vamos desmontar viram que eu já furei um buraquinho aqui em cima aqui ó bem aqui eu já furei aquele buraco aí nós vamos simplesmente é dar uma pancada aqui com aquele aquela chave de fenda velha que você tem viu você vai pegar chave de fenda que vocês sabem que eu não uso ela quem acompanha sabe que eu não uso geralmente eu uso ela pra bater essas coisas mesmo a câmera desligou eu não sei em qual ponto foi mas aqui eu alarguei um pouco mais aquele fura você pode ver que tem a fenda aqui que é a mesma fenda que tem nesse outro aqui ó eu peguei ele agora e eu tava mais como a câmera desligou eu não sei em qual ponto foi que que ela desligou eu queria mostrar o pino pra vocês pronto ó aqui ó esse pino aqui ó ele tem essa fenda por dentro aqui ó ele vai entrar aqui nós vamos achar a fenda aqui ó nesse aqui eu tirei batendo só dei umas batidas tem um outro vídeo que vocês vão meter só achar a fenda aqui ó e fazer assim vocês procuram lá no ventilador britânia que é um ventilador preto vocês vêem que eu só coloquei um achado de fenda aqui ó e fiz assim ele saiu rapidinho a pessoa nem nota que eu eu tiro né mas geralmente quando ele solta aqui ele fica complicado de sair mesmo então aqui como eu já furei o buraco aqui não sei se vocês viram no vídeo porque a câmera desligou e eu não sei quando foi né aqui eu abri aqui esse espaço aqui um pouco mais e aqui eu consigo botar uma chave de fenda aqui e torcer ó tá vendo aqui ó tá sendo aqui eu já consigo colocá-lo aqui ó aí eu vou vim aqui no local aqui ó vou colocá-lo esse esse da britânia geralmente ele é muito fácil de colocar vocês estão vendo que eu tô com uma chave de fenda pequena ó por isso que ele solta muito fácil por conta da facilidade que é pra você colocar viu aqui como eu já coloquei ó só que aqui é o seguinte você não pode simplesmente colocar assim ó vamos fazer o seguinte ó que é o que a britânia faz no entanto é com o calor do coisa a cola sai aqui nós vamos colocar cola nele pra só depois a gente apertar vamos tirar ele fora vamos dar uma limpada nessa nessa nesse nessa graxa aqui ele vai cair em cima das bobinas eu não gosto de molhar a bobina com isso aqui vamos dar uma limpada aqui nessa rosca aqui mais ou menos virei o papel do lado errado virei o papel do lado errado então eu fiz uma limpada mais ou menos ali e agora nós vamos fazer o seguinte quando a gente vai colocar essa cola essa cola aqui ela tem o tempo de endurecimento dela é um pouco demorado viu mesmo assim você já esteja com a chave de fenda já preparada para começar a apertar viu porque senão ela pode secar na rosca e você não conseguir mais dar o aperto se for super bom daquele do frasco aquilo ali é mais rápido você tem que ter na hora que você coloca não dá tempo de apertar não então apertamos por enquanto vamos deixar secar para poder a gente levantar esse pescoço aqui porque pode ser que tenha alguma cola ainda mole ou líquida e ela retorna para dentro desse prato aqui então vamos deixar ele aqui durante um um pequeno espaço de tempo para poder a gente levantar ele viu ou seja como estava um pouco mais difícil de eu tirar esse pino daqui porque eu dei algumas batidas e eu vi que estava difícil de tirar e que realmente as vezes dá para tirar com facilidade muitas vezes ele fica difícil porque eu vou explicar para vocês aqui enquanto isso aqui seca ó isso aqui ó essa cola ela solta daqui porque o mancal esquenta muito quando ele esquenta ele derrete a cola ele esquenta também esse pino aqui ó esse pino ele aquecendo ele começa a derreter um pouco esse plástico aqui ele derrete mesmo chega até a envergar aqui ó e quando isso aí acontece que o ventilador para ele cola esse pino aqui esse eixo ele cola nesse plástico quando você liga o ventilador novamente como essa cola aqui ela já se soltou o ventilador começa a girar assim desrosqueando desrosqueando muitas vezes quando você pega o pino está solto mas só que ele está solto porque com o passado tempo de tanto girar aqui ele foi soltando também aqui mas ele continua girando para um lado desrosquei um pouquinho desrosquei a outra até quando você dá fé a cabeça do bicho cai no chão as vezes até se quebra entendeu? aí quando for colocar a pessoa recoloca novamente a cola porque outros aparelhos essa rosca que entra tem é uma certa resistência para você apertar você tem que ter uma chave de fenda boa para apertar esse aqui não o o britânia você vê que eu apertei com essa chave de fenda aqui ó quer dizer essa rosca aqui é bastante folgada lá no eixo mas ela aperta só que você tem que colocar a cola para para evitar que ele para evitar que ele solte novamente você pode colocar essa cola aqui e também pode colocar a trava rosca entendeu? agora quando ele soltou aqui ó ele caiu ele está apertadozinho lá ó quando ele caiu a cabeça aqui ele soltou esse esse pino aqui essa trauzinha aqui nós vamos ter que colocá-la de volta no lugar para colocar nós vamos ter que soltar aqui ela é por esse lado aqui ó então ela vem aqui ó nessa posição aqui ó posição de 90 graus em relação ao motor até a gente puxa para cá e coloca novamente aqui no local seria uma chave de estrela estou pegando a primeira chave que tem na mão a primeira chave não não vai dar certo vamos para aquela chave que eu disse que nunca usei ela ou pelo menos nos vídeos vocês sempre vêem mas nunca viram eu usando então estou usando agora aquela chave que deu aquelas batidas lá você achava que ela tem mais de 3 anos que 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 mais de 4 anos que ela anda comigo ela só serve mesmo para furar a coisa bater em alguma coisa mas de tanto eu tentar arrebentar com ela a pobre coitada está sobrevivendo até hoje ó então está colocado aqui vamos colocar o ele de volta no local o pé lugar do botão que deveria ter um botão aqui não tem não sei porque que o botão dele desapareceu mas ele veio para cá somente para colocar esse pescoço de volta como eu falei o próprio dono lá desmontou ele e está fazendo uma coisa lá ele simplesmente pediu para colocar esse aqui a gente só chega aqui e empurra pronto empurrou aqui ó está tranquilo está favorável pronto o capacitor aqui já foi trocado então é isso aí está até errado esse capacitor aqui viu o capacitor tinha que ser do preto para algum desses aqui verde deixa eu ver isso aqui direitinho 1.5 microfarad mais 1 mais 1.2 microfarads 1.5 ele está no 1.2 microfarad aqui ó no 2.2 no 2.5 microfarad aqui ó vermelho aliás esse aqui está todo errado aqui ó tinha que ser do preto para o vermelho ou verde aqui está ligado aqui do verde para o do do vermelho para o verde então nesse caso aqui nós vamos ter que nós vamos ter que ver aqui ó 1.5 mais 2.5 microfarad no caso aqui ele está somando 4 4 é 3 microfarad 4 microfarad ele está exatamente com 4 microfarad está até muito para ele aqui ó então é isso aí se você gostou do nosso videozinho deixe o seu like é se inscreva no canal do Roberto Bin Laden e tchau